Epa, negada! Por que eu comecei esse vídeo assim? Epa, negada! Bem, negada é uma gíria, é uma expressão, né? Muito usada no Nordeste, mas se referia a um grupo de pessoas, né? Seria negrada, a gente diz no Nordeste, eu renegada, né? Então a gente vai... o tema desse vídeo hoje, gente, são gírias faladas no Nordeste. Você entende todas as gírias faladas no Nordeste? Acho que você ouve, às vezes, na televisão, no filme, né? A pessoa foi assistir Cine Hollywood e disse, a pessoa lá de São Paulo, né? Do Sudeste, disse pra mim, um amigo meu do Sudeste, que foi assistir Cine Hollywood. Ele estava aqui no Ceará e fomos assistir o cinema, né? Foi lançado e ele disse que não entendeu metade das palavras que foram ditas em Cine Hollywood exatamente porque são expressões nordestinas, né? Gírias nordestinas. Então nós vamos hoje trazer algumas delas aqui pra que você possa se inteirar, né? O significado dessas gírias, aquelas que você não sabe. Sabemos que o Nordeste é uma região que mais contém estados. Talvez por isso seja uma das mais ricas também linguisticamente falando em expressões idiomáticas. É bem dizer um dialeto próprio, né? O nordestês. No Ceará também o pessoal diz que tem o cearenseis, né? Dadas as palavras que só nós do Ceará às vezes entendemos e falamos, né? E quando as pessoas falam essas gírias, muita gente não entende, né? Muita gente, especialmente de outra região, não entende o que se quer falar. É bem dizer uma linguagem estranha. Mas o Brasil é assim mesmo, né? O Brasil é um país continental e é rico. Rico no falar também, entre outras coisas. E nós preparamos pra você aqui algumas expressões com o significado delas, né? São, é bem dizer um dicionário que nós temos aqui, mas vamos trazer só aí umas 20 ou 30 pra não cansar muito, né? Pra não cansar muito você, certo? Então vamos lá. Abilolado. Abilolado é a qualidade daquele que perdeu o juízo, às vezes momentaneamente, né? Por um momento ali. Amancebado. A situação irregular ou provisória em um relacionamento amoroso. O senhor vive, né? Amasiado, como se diz em outras regiões. Amancebado. Alpercata. Alpercata. Alguns chamam de apragata. É uma sandália de couro, né? Uma sandália de couro, né? Aquela de tirinha. Aperiar. O mesmo que amolar, perturbar, desviar a atenção. Arengar. Teria como quem insultar, né? Também mais ou menos perturbar a pessoa, né? Arengar. Arretado. Diz-se algo muito bom, mas também pode ser usado para qualificar alguém muito bravo. Arretado. Arreda. Sai da frente. Afasta, né? Arrodear. O mesmo que dar a volta. Fazer o rodeio. Isso é arrodear. Arrochado. Pessoa de palavra. Faz o que promete. Fulano é arrochado. Ou seja, ele é fiel à sua palavra, né? Avalie. Avalie quer dizer imagino. Muito usado como figura de linguagem. O que mais que eu posso dizer para você? Assunte bem. Assuntar bem é prestar muita atenção. Cumé. Cumé. Acumé. 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 Isso é quando a pessoa vai na feira, né? Que quer saber o preço de uma coisa. Quanto é que custa. Acumé. Acumé. Sua emenda aí. Outra mais com a letra A. Arribar. Arribar quer dizer ir embora, sair, né? Avacalhar. Avacalhar. Esculhambar. Ironizar. O que mais? A via. A via é a pressa. Agiliza. São expressões com a letra A. Agora com a letra B, né? Vou trazer mais alguns aqui com a letra B. Batoré. É um cabra de baixa estatura, né? Olha, falei uma cabra, né? Cabra também é uma expressão. Inhomar, que é uma pessoa, né? Balaio. Quer dizer um cesto grande. Badoque. Estilingue ou atiradeira. Baladeira também. Falada. Babão. Então é um babão. Bajulador. Um puxa-saco. O que mais? Brenha. Rapaz, fulano mora nas Brenhas. Quer dizer, um lugar distante, de difícil acesso de se chegar. O que mais? Com a letra B. Bully. Ele vai bulir com tu. Bully quer dizer mexer com alguém, né? Incomodar. Botar galha. Aqui a gente fala botar gaia. Olha botou gaia. Botar galha quer dizer ser infiel em relacionamento amoroso. Trair, né? Botar galha. Ou seja, botar chifre. Mais ou menos a mesma coisa. A mesma história. Breguesso. Breguesso. Até um amigo meu tem esse apelido de breguesso. Breguesso quer dizer objeto sem valor. Desprezível. Não que o breguesso seja isso, né? Não sei por que inventaram isso do breguesso. Meu amigo é divão breguesso. Mas breguesso aqui no Nordeste aí seria objeto sem valor. Rapaz, eu tenho um quarto ali de guardar só breguesso. Quer dizer, coisas que eu nem preciso, nem vou usar nunca. E vou jogando lá nas tragas, né? O que mais? Com C agora. Com C. Aqui no Nordeste tem muito uma coisa assim. Rapaz, o cabra é valente. O cabra é bom. O cabra é uma referência a uma pessoa em geral do sexo masculino. Cão chupando manga. Ele é o cão chupando manga. É uma pessoa corajosa, destemida, né? Acho que só aqui no Nordeste mesmo se fala isso. Lá pra Caixa Prego. Caixa Prego é uma referência a um lugar distante. Mas próximo do que as brema é a Caixa Prego é longe também, viu? Cabrita. Cabrita. Pode ser a cabritinha, né? Uma filhota de cabra. Mas cabrita se refere a pessoa que quer dizer uma menina ou uma moça. Aquela cabritinha bem engraçadinha, né? Então se fala isso. Carão. Carão aqui no Nordeste é uma ave, né? Que tem nos rios. Mas carão também é uma repreensão ou uma bronca, né? Fulano levou um carão, né? Me deram um carão. Deu um carão em fulano. Carão é isso. Caritó. A mulher ficou no caritó. Quase não se usa mais hoje. Mas dizia-se da mulher que não conseguiu casar, né? Ficou pra titia, por assim dizer. Cocorote. Menino, eu te dou um cocorote. Quer dizer, um cascudo. Hoje não se faz mais isso não porque as leis não permitem mais, né? O pai dá um cascudo, um cocorote no filho. É capaz até de dar cadeia, né? Mas era uma repreensãozinha que o pai batia assim com o dedo na cabeça do menino. Às vezes batia com muita força, né? Não era bom, não. Expressões com a letra D. Dar o grau. Dar o grau é mais comum. Caprichar, né? De vera. De vera quer dizer. É verdadeiro. De verdade. De hoje a oito, né? De hoje a oito dias. É uma expressão que se usa muito quando você vai marcar algum tipo de compromisso, né? Acho que só no Nordeste se usa isso. De hoje a oito quer dizer. Neste mesmo dia, na próxima semana. De hoje, hoje... Vamos supor que hoje é segunda-feira, quando eu tô gravando esse vídeo. Dia 7 de dezembro, né? De hoje a oito dias seria. Incluindo hoje até a próxima segunda-feira. Então se usa muito isso aqui. Desmilinguido. Quer dizer, o caba é mago, sem vigor, fraquinho. Fulano é desmilinguido. Ah, desgramado. Desgramado é um sujeito atrevido, desgraçado. E do tempo do ronca, você sabe o que é? Do tempo do ronca quer dizer muito antigo. Fala de moda, né? Cafona, ultrapassado. Outro dia eu vou trazer, continuar esse dicionário aqui, gente. Com a letra E, né? Hoje eu fui até a letra D. Na próxima vez. Não é de hoje a oito. Não é de hoje a oito. Não vou prometer quando é. Mas na próxima... Na próxima... No próximo vídeo desta série, né? O dicionário nordestês, vamos dizer assim. A gente passa mais expressões agora com a letra E pra frente, né? Hoje eu fui até a D. Vamos combinar assim, né? A cada vídeo desta série a gente faz quatro letras. Hoje eu fiz A, B, C e D. Então na próxima eu faria E, F, G, H. Tá bom? Tô pegando o beco. Quer dizer, tô indo embora. Ok? Um abraço se você gostou. Deixe um comentário aqui no nosso vídeo, tá? Marque aí, ative o sininho, ative as notificações todas. Se você quiser ver o nosso canal mais, receber aviso aí de novos vídeos. E a gente tá sempre por aqui, trazendo coisas relacionadas com o nosso sertão, com a nossa cultura, com o nosso Nordeste, com o nosso Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.